Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer, é certo que eu te dizer Se você for prazer me dizer, é certo que eu te dizer, é certo que eu te dizer Hoje aqui, Big Brother abriu diretamente do Clube Recreativo Popular Olha que coisa linda que tá esse clube lotado, hein? Acho que foi a maior população que eu já vi aqui dentro desse clube aqui em algum dia de piscina Sensacional! Há mais de seis anos que eu estou fazendo aqui concurso a voz Agora o Big Brother abriu nesse clube e tá coisa linda, tá maravilhoso hoje aqui Clube belíssimo da organização Bruno Gil, do meu querido Clerton também Incrível! E o Big Brother abriu hoje é aberto ao público em comemoração dia das crianças Hoje a gente vai ter provas sensacionais e todas as provas são conhecidas de vocês de casa São provas que são brincadeiras de criança Hoje nós vamos brincar com as crianças do nosso início de abril e região E vai ser incrível, vai ser sensacional Eu quero começar esse programa aqui de hoje também Agradecendo a quem foi o patrocinador da comida da semana Coloca aí na tela a produção A AN Empreiteira vai estar aparecendo Pronto, aparecendo aqui no cantinho aqui embaixo Opa, deixa eu ver, é pronto, vai aparecer a AN aqui do meu lado A AN Empreiteira A AN Simões Empreiteira Que é do meu querido Itamar Que é o encarregado geral, ele que é de Baixão do Santo Foi patrocinador do concurso A Voz Sempre apanhando nos projetos da TV Jesus Lima Murilo, o Murilo é o coordenador também Ele é o coordenador administrativo de lá O Marquinhos é o encarregado também administrativo Marquinhos é o filho do Itamar, é isso, produção? Marquinhos também de Baixão do Santos A AN Simões Empreiteira Que tá construindo o sonho da casa própria de vários brasileiros Em Araraquara, em Botucatu, em Jaú Em Pederneiras e Urupés Tudo em São Paulo Tudo em São Paulo e região Então você quer uma empresa de responsabilidade Que trata bem os seus clientes Você tá querendo a AN Empreiteira Aparecendo aqui no cantinho da tela do meu lado A AN Empreiteira Abraço para Itamar, para o Marquinhos Para o Murilo Para todo mundo por ter patrocinado a comida da semana E a gente vai agradecer mais também Vamos agradecer também a patrocinadora da prova de hoje Hoje é super prova Vou falar mais, produção É super prova Coloca aí na tela que eu tenho que agradecer também Ela que é a patrocinadora Ó, tá aparecendo aqui no meu canto também O videozinho da minha querida Arlete Lima A Lojinha Lima, nota 10 de Arlete Lima Que vende roupa, lingerie, perfume, joias, calçados, tapué Também trabalha com vendas do crédito para todas as operadoras Tem chip também Trabalha também com aposta de jogo Com muda de planta ornamental E também vende galinha caipira Tem de tudo Arlete A Arlete é sensacional É nossa telespectadora Tá lá no grupo do Big Brother Abreu também Ela, o seu filho, o Suede Mandar aquele abraço apertado Então, obrigado de coração A lojinha Lima, nota 10 de Arlete Que tá patrocinando a super prova dessa semana Quer entrar em contato pra conseguir tudo isso? As roupas, lingerie, perfume, joias, calçados, tapué Tudo, né? Crédito, chip, aposta de jogo E também muda as plantas ornamentais Galinha, entra em contato 899-811-17 Aliás, 981-11-7093 999-811-7093 DDD89 Obrigado de coração, Arlete Deixa eu dar aqui Um olá pros meus brothers Produção, mostra eles aí Oi galera do Big Brother Tudo bem com vocês? Deixa eu falar ali com o meu líder Jaquiel Que já tá com o microfone ali Qual é a sensação de tá gravando aqui Cheio de gente atrás de vocês Todo mundo olhando Qual é essa sensação? Boa tarde, boa tarde, alemão Boa tarde, telespectadores Cara, tá sendo uma experiência incrível Porque a gente sempre grava Tem uns programas gravados aqui E só é a gente, né? A produção e os participantes E hoje tá com esse tanto de gente aqui Tá sendo muito bacana Mas ao mesmo tempo a gente dá saudade também De tá só a gente Mas, enfim Hoje tá lotadíssimo E tá sendo muito bacana A experiência A gente espera que na final Esse pessoal todo que tá aqui Venha também nos prestigiar Quem estiver na final, né? Sim, na nossa festa, né? Pra lotar esse clube aqui Com certeza Tô muito feliz E... Tipo assim Eu tô esperando Que na festa da final Vamos lotar também isso aqui, viu? Ah, com fé em Deus Com fé em Deus Esse clube vai tá igual hoje Não vai caber de gente Nessa festa da final Vai ser incrível Eu tava ali Eu fui tomar um mergulho Rapaz Quase que não me cabe a piscina Tá lotada, lotada De criança hoje Nessa semana das crianças Que nós do Big Brother Abreu Arrecadamos Crianças e jovens Jovens também Adultos, né? Tá cheio de gente Adultos, isso E a gente arrecadou brinquedos Essa semana A semana retrasada Aliás, os participantes Arrecadaram Apesar das dificuldades Foram muitos brinquedos Muitas coisas boas A gente conseguiu arrecadar E a gente vai tá distribuindo Um pouco hoje aqui Depois a gente vai rodar de carro Vamos distribuir também Pros mais necessitados Que não conseguiram estar aqui presentes E hoje o Recreativo Popular Tá estourado aqui hoje Galera tá curtindo o som Tomando a cervejinha As crianças se divertindo A fila A fila do tobogã, produção Mostra, olha A fila do tobogã Tá quase descendo lá embaixo Tá incrível esse clube Hoje, hoje a gente vai banhar Que até a hora que a gente quiser Nos divertindo Clube Recreativo Popular Organização Bruno Gil Abraço pro Kerr Clerton O nosso dono também Galerinha, alguém mais Quer falar aí da sensação? Vou deixar aberto Alguém quer falar mais da sensação De tá gravando pela primeira vez Com o público? Alemão, negócio que tá massa, viu? Esse povo vai atrás, gente Negócio que tá incrível Diferente também pra gente Mas deixa eu fazer uma pergunta Quem é você? É o Justin Bieber? Justin Bieber Aqui, queria agradecer A Mary Bola Dona Acabei de sair do salão aqui Deu um trato Ah, e fez um cabelinho novo Tratou Muito obrigado Adorei Sensacional E pode falar também da sensação? É incrível, cara Tá sendo Mas tá incrível Desivendo com o pessoal aqui Mais tarde também depois Depois das gravações E é bom que puderam trazer Familiares, namorados, pais Esse foi um abraço Pra minha família, minha mãe Carla, meus irmãos Yuri e Pedro E meus amores Alguém mais? Quer colocar alguma coisa? Quem quiser Porque tem data aberta Boa tarde, boa noite público Gente, eu ontem nem dormi direito Com ansiedade Pensando no dia de hoje E realmente Tá sendo muito bacana Espaço aqui tá lotado Muitas famílias aqui Os pais trouxeram seus filhos E é muito bom essa troca Ver que a galera veio mesmo Por conta da gente Essa chamada que o Big Brother fez Então assim A gente fica muito feliz De ver toda essa receptividade Que as pessoas estão tendo com a gente E é só agradecer mesmo E daqui a pouco Vamos curtir aí com a galera Vamos Eu tenho certeza que quando a gente começar a prova ali Vai lotar de gente querendo assistir Vai ser uma coisa sensacional Inclusive produção Vamos já dar início Vamos falar como que vai ser a nossa super prova Olha que novidade Nessa semana Semana das crianças No Big Brother Abreu Hoje teremos uma super prova Será uma prova só No programa de hoje Onde conheceremos Quem é o novo líder Quem é o novo anjo E quem são os imunes Olha que legal Hoje em uma prova só Vai sair líder Vai sair anjo E vai sair imunes Certo? Como que vai funcionar Essa provazinha Produção Primeiro de tudo Eu tenho que falar Essa provazinha Vai ser por equipes Serão divididas equipes aqui Certo? E os participantes irão Através das suas equipes Somar pontos Com quatro provinhas de criança Quatro provinhas de criança Faremos hoje Primeira provinha de criança Corrida de saco Provinha bacana demais Já tá marcado ali Depois a produção vai mostrar aí também pra vocês Já tem o espaço marcado Vamos ter a corrida de saco Teremos também prova hoje Bacana demais Atirar de baladeira Eu quero ver quem vai ser bom De atirar de baladeira Pra tá marcando pontos também Teremos também Outra provinha Pula corda Será outra provinha Que a gente vai ter também Pular corda É uma provinha Sensacional também Teremos a nossa Quarta e última prova Que é a dança Das cadeiras Vai ser coisa Incrível nessas brincadeiras Porém E entretanto Quero até que pegue a reação Dos participantes ali Produção Pode mostrar eles ali Não são os participantes Que vão fazer as provas Vão ser crianças Cada participante Vai ter que correr atrás Da sua criança Pra representar ele Na prova Então vocês não vão fazer Esforço físico nenhum O único é caçar as crianças Que vão representar vocês Nas provas Vai ser incrível isso Essa prova vai ser Sensacional Imagina Crianças representando Os participantes Nas quatro provinhas Cada provinha vai ter ponto específico Eu vou estar Soltando os pontos De acordo com a prova Pra eles estarem sabendo E vamos somando os pontos A equipe que marcar mais pontos Estará imune Olha a explicaçãozinha A equipe que marcar mais pontos Estará imune O participante da equipe Que marcar mais pontos É o líder Lucas O participante Depois vai ter dúvida Agora não é momento O participante da equipe Que marcar mais pontos Vai ser o líder A equipe que marcar mais pontos Vai ser imune Totalmente imunizada E o anjo Como que vai definir o anjo? O anjo da semana Será o participante Que marcar mais pontos Que não é da equipe vencedora Então é um jogo de equipe Mas um jogo individual também Se você conseguir conquistar mais pontos E se a equipe não ganhar Você pode conquistar também o anjo E os prêmios, produção Tem como mostrar aqui, produção? Eu pego, eu pego Fica mais fácil Os prêmios estão aqui Que são os prêmios Da querida Arlete Tem hidratante Tem perfume Tem bijuteria também Em cada um dos dois kits São dois kits aqui Avaliados em torno de 150 reais Cada kit Vai ser incrível E vai ser sensacional Essas pessoas tendo que correr atrás de crianças Nossos participantes vão ficar loucos Mas para começar Eu quero que os próprios participantes em si Vocês próprios Mostra lá, produção Bora lá Os próprios participantes em si Vão definir quem vão ser os trios Quem vão ser os trios Serão quatro equipes E ficará três pessoas em cada equipe Lembrando que também eu vou falar Já enquanto eles já estão conversando aqui Quem serão os trios Quem vai ficar junto de trio Que a participante Karine Não vai estar participando Dessas gravações da semana Porque a participante Karine Ela infelizmente sofreu um problema pessoal Acho que é melhor a gente nem falar aqui o problema pessoal Quem acompanha as redes sociais dela sabe É um problema de saúde muito grave E uma perca muito grave E ela não estará presente hoje aqui Por atestado também Não estará presente na gravação dos programas dessa semana Porém ela vai ser representada aqui Ela vai cair em uma equipe também São 12 participantes Vão ser formados os trios aqui hoje Então desejo melhoras Boa sorte na sua vida Karine E que tudo dê certo para a semana que vem A gente estar junto de novo Produção Vamos fazer aquele intervalozinho base Para ajeitar e voltar com tudo Dando início a nossa super prova do líder e anjo de hoje Vamos lá Depois de intervalo tem mais Poliana Net Quer navegar e fazer downloads com velocidade excelente? Agora você pode assistir sua série favorita Despreocupado Porque com a Poliana Net A percursora da internet de anísio de abril e região Você relaxará tranquilamente Sem o medo de travar seu vídeo a todo momento Ligue e marque já a sua instalação Poliana Net Agora é fibra Seja qual for o seu tipo de negócio Ele precisa ser divulgado Com a divulgação certa Você aumenta o alcance do seu produto E as suas vendas Para isso Conte com a Music Studio E se o que você precisa É de uma produção musical super profissional Para dar aquele amp na sua carreira Conte com a gente Fazemos a produção completa das suas músicas Produzimos também separadamente Apenas os arranjos Entre em contato Ligando ou via WhatsApp 89981012741 Casa do Criador Tudo para agropecuária e agricultura Também o mais completo estoque de material veterinário para seu pet E no Pet Shop 4 Patas Seu pet vai ter o atendimento que ele precisa Porque você cria e a Casa do Criador cuida Casa do Criador e Pet Shop 4 Patas Organização Doutor Arthur Veiga Cris Moda Fashion Aqui você encontra o look perfeito para você arrasar nos melhores eventos e no seu dia-a-dia Venha para a Cris Moda Fashion Porque as melhores tendências do mundo da moda você encontra aqui Pizzaria Italian Pizza As melhores pizzas e o melhor atendimento você encontra aqui Na Italian Pizza Além de uma boa pizza Você pode também saborear pastéis Hambúrgueres, porções E também tomar aquela cervejinha bem gelada Italian Pizza Fone 89 9 81 25 71 58 Ou 9 81 33 86 57 Brother Abreu, galera As equipes ficaram definidas sem rola da seguinte maneira Jaquiel, Eric e Cailane serão da equipe Camarote Jaquiel, Eric e Cailane Da Pipoca serão Raimundo, Jenny e Rick Na Xepa ficará Josimar, Natasha e Karine No cinema ficará Thaís, Jaciara e Michael Jonathan Mostra eles lá Produção, pronto, já está aí As crianças já estão posicionadas para a primeira prova Que é a prova da corrida de saco Quero ver quem vai ganhar, que vai ganhar brinquedo hoje Já está lá o Jaquiel, Raimundo, Josimar e Thaís Para a primeira parte da prova Produção, quando você der o ok A gente inicia, ok? Que a gente vai iniciar a prova Valendo brinquedos para as crianças E também valendo pontos Para os nossos participantes Podemos começar, produção? Então vamos lá, criançada Aqui, ó Deixando atenção Vou falar já Em 3 2 1 Já Bora ver quem vai ganhar Eita Vamos ver quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai ganhar Epa 2 3 3 3 Sensacional Dami, Dami Fala para mim Quem ficou em primeiro Quem ficou em primeiro Foi Raimundo Quem ficou em segundo Quem ficou em segundo Quem ficou em segundo Foi a sua Foi Tá aí E em terceiro, Dami Terceiro Terceiro Quem ficou em terceiro, galera Era o seu Era do Josimar Do Josimar Foi Quem ficou em terceiro Bora lá, galera Saiu primeiro Saiu primeiro Foi o Josimar O pessoal tá confuso lá Foi você ou foi o Jaquiel, Josimar Não, não, não Não chegou primeiro, não Reprodução Vamos lá Raimundo, então Venceu a primeira prova 5 pontos Thaís 3 Josimar 1 Josimar 1 E decora Segura suas crianças Para ganhar o prêmio Depois O brinde Agora estamos indo com o Eric Estamos indo com o Jenny Natasha Já Seara Vamos lá No meu sinal, criançada Aqui, ó Vamos lá Em 3 Calma Em 2 Em 1 Já Vamos ver Segura Fica aí as crianças Fica as 4 Quem ganhou Quem é agora, alemão? Vamos lá Agora, agora Tem ali o participante Tem ali o participante Já Já, valendo Vamos ver quem vence Vamos ver quem vence Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ó, ele é o segundo Esse aqui é o primeiro Ele é a terceira A última é essa aqui É a da Karine Da Karine Bora lá Pega os participantes Cada um pega a criança de vocês Produção Dá aqui já um brinquedinho Para cada um Que participou Pega o seu menino Cada participante Pega aí o seu menino A sua criança A sua menina E vem ganhar brinquedinho Vem ganhar brinquedinho Aqui Obrigado a todo mundo Que está participando Voltamos produção Voltamos Estamos de volta Só falar aqui As pontuações Equipe pipoca Ganhou duas Raimundo e Rick Ganharam E a Jenny ficou Em segundo lugar Então marcaram 13 pontos A equipe pipoca A equipe cinema Ganhou uma Cinco pontos Thaís e Michael Jonathan Ganharam Três pontos cada um Já foi a 11 pontos cinema A Xepa Dois terceiros lugares Dois pontos Camarote Um terceiro lugar Um ponto por enquanto Participantes aí Já vão escolher As crianças De pular corda Pular corda agora Quem participou Pegou os brinquedos Já pode sair Aí ó A Suzane dando bronca Lá no pessoal Enquanto eu vou Coloca os patrocinadores Aqui produção Para eu ir agradecendo Enquanto Enquanto Os nossos participantes Vão se organizando Está aparecendo aqui A Poliana Net A melhor provedora de internet De Anis de Abreu e Região Você está precisando Trocar seu plano Você está precisando Vim para a Poliana Net Corre muda E os planos São sensacionais São excelentes Você vai amar Corre e muda Vem para a Poliana Net Bota aqui o clube Também Recreativo Popular Hoje está lindo Produção Está maravilhoso O clube recreativo popular Está belo Está sensacional Vai ser uma coisa Incrível O clube recreativo popular Nessa nova organização Agora de Bruno Gil Está sensacional Está lotado Não cabe de gente Produção Eu nunca vi tanta gente Nesse clube Igual hoje Sensacional Corre Vem para o Popular Recreativo Deixa eu agradecer também O Vinícius Artes Enquanto isso Produção Vinícius Artes Está aparecendo aqui na tela Vinícius Artes Obrigado de coração Vinícius Artes Também por estar fazendo Todas as nossas artes E nos ajudando Sempre no Big Brother Abel Venha fazer banner Venha fazer cartaz Venha fazer vinheta Venha com Vinícius Artes Para fechar a Music Que a gente já volta Produção A Music Studio A Music Studio Do meu amigo Anselmo Viana Aquele abraço De coração também Quer fazer vinhetas Jingles Comercial Tudo de sonoralização musical É com a Music Studio Abraço Anselmo Produção Vamos fazer aquele rápido comercial E a gente já volta Com mais prova Super prova hoje Líder e anjo Tudo junto Josimar Veículos Carros novos e seminovos É no Josimar Veículos O original Aqui você encontra Toda a linha Fiat Zero quilômetros E seminovos De todas as marcas Com as melhores formas De pagamentos Se precisar alugar um carro A Josimar Veículos Também é locadora Temos os melhores carros Para locação Avenida Gerson Antunes de Macedo Quinhentos e cinquenta e quatro No bairro Milonga Magazine Vital A maior variedade De celulares E acessórios Você encontra aqui Vem à nossa loja E confira o que há De melhor No mundo eletrônico Com parcelamento Em até doze vezes Sem juros Entregamos grátis Para toda a região E damos garantia Em nossos produtos Confiram todas as novidades Em nosso Instagram Arroba Magazine Vital Loja Chegou em Anísio de Abreu A MedClean A mais completa clínica Da cidade Com atendimento pediátrico Com a doutora Dianária E também com os melhores Profissionais nas áreas Dermatológica Ortopédica Psicológica E ginecológica Além de contar Com serviços de depilação E exames laboratoriais MedClean Agende sua consulta Pelo oitenta e nove Nove Oito um zero nove Quarenta e três zero quatro Mega Eletro A mais completa rede De lojas de móveis E eletrodomésticos De São Raimundo e região Vá a uma de nossas lojas Em São Raimundo São Brás Anísio de Abreu Bonfim Ou em Dom Inocêncio E encontre os melhores Produtos para sua casa Com os melhores preços A Mega Eletro Entrega e monta grátis Em toda a região Siga nossa loja No Instagram Arroba Lojas Mega Eletro Milhãozinho Só aqui no Grupo Milhãozinho Formado pelas marcas Da MM Construções De São Raimundo Nonato E pela Pisos.com De Floriano Você encontrará de tudo Desde o começo Da sua obra Até o acabamento Além de loja O Grupo Milhãozinho Também é distribuidora Com a MM Construções Você compra no varejo Com preço de atacado MM Construções E Pisos.com Juntos Somos a maior Do sul do Piauí Entre nos Instagrams E venha saber mais Quer reformar Ou construir Vem pro Milhãozinho Que seu lugar é aqui Estamos de volta Então vamos lá Explicando mais uma vez Tem que pular Dez vezes Dez vezes E acertar Em qualquer garrafa Quem acertar Primeiro vence Quero só ver Se errar Tem que correr Atrás da bolinha Voltar E pular Mais dez Quero só ver Quem vai vencer Essa brincadeira Primeira rodada Estamos com o Eric E com o Rick Vamos lá Camarote contra a pipoca Tudo ok? Pode começar? Então vamos lá Três Dois Um Valendo Bora lá Bora lá Bora lá Foi Foi dez Um Quase Pega a bolinha Não, não Ele pega Pega a bolinha Pega a bolinha Vai de novo Vai de novo Esses são ruins De bater corda Tiveram infância não Esses meninos Como é seu nome? Como é seu nome? Fala pra gente Seu nome? André André Olha o André Sensacional Vamos lá Próxima Próximos aí Já pode ir os próximos Agora Cinema contra a xepa Cinema contra a xepa Quem que vai? Lembrando que quem competiu Vai ganhar a brinquedinha Não some não Não some não Que vai ganhar brinquedo Vai ganhar brinquedo Não some Vamos lá Agora É equipe xepa Contra equipe cinema Olha o risco aqui Fica bem aqui Equipe xepa Contra equipe cinema Estão preparados? Estão preparados? Pronto? Todo mundo? Em três Três Dois Um Valendo! Vai devagar Coitada Criança Vai acertar Acertou Primeira Na Jaceara Time cinema Time cinema Boa! Boa! Cinema que tava Vai de novo Vão de novo Cinema E camarote Cinema de novo Cinema Quem que vai? Cinema Quem que vai? Vocês de novo Vocês de novo Quem que vai agora? Linha aí entrega pra menina Vamos ver É equipe Camarote contra cinema A menina é boa de mira Já deu pra ver Aí ó Vamos lá Vamos começar Sem treino Chega de treino agora Vai começar A terceira rodada Quero ver quem vai ganhar Quero ver quem vai ganhar Vamos lá Em três Não segura a bolinha Em três Dois Um Valendo! Pega a bolinha É ela É ela É ela Pega a bolinha Pega a bolinha Vai de novo Vai Vai Dois Três Quatro Cinco Vai lá Vamos ver se vai ser boa de mira Corre Corre Pega a bolinha Corre Pega a bolinha Essa disputa é da boa Vamos ver quem vai ganhar Um Vamos ver Vamos ver Pega a bolinha Pega a bolinha Foi quase Vamos lá Camarote está tentando de novo Foi Foi Vamos ver De novo Foi quase Pega a bolinha Acertou Taís 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 A equipe acertou Boa Ponto para a equipe Da Taís Cinco pontinhos Agora Xe pipipoca Xe pipipoca Foi Estamos de volta Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Esta prova Raimundo 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 Tchau Raimundo Raimundo é mais criança Que a criança Vamos lá Rick Rick Vai começar Bora lá Todo mundo preparado Vamos lá Vai começar Três Dois Um Valendo Olha lá ele Vai conseguir agora Vai mais para trás Está muito em cima A gente está ruim De bater corda Raimundo Dando pressão Bate devagar Gente Os batedores de corda Estão ruins Olha a velocidade Que eles botam Coitado das crianças Calma Raimundo Ele vai desistir? Joga Quase Pega Pega Vem Vem pegar Vem pegar a bola Pega Corre Vai desistir? Ele não Ele vai desistir? Se for desistir Ele ganha Não Se for desistir Ele ganha Vai Vai desistir? Vai desistir? Não pode Vai desistir Vai desistir Vai desistir Ninguém vai marcar ponto Nesta Bate devagar Vocês batem muito rápido Coitado das crianças Ponto ponto pra equipe pipoca Esse era o de quem? Ele era o de quem? O Raimundo O da... Vamos lá Agora é Camarote contra Xepa Camarote 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 é a última Contra Xepa A última A última de vocês Vamos mais pra trás Por favor Vamos mais pra trás Foi Estamos online Vamos lá galera Entenderam? Todo mundo entendeu? Vamos lá Em 3 2 2 1 Valendo 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 Vamos ver Vamos ver aqui Pode ser a Camarote agora Foi Ponto pra equipe Camarote Últimas equipes Última Pra fechar a pula corda Pipoca e cinema Pipoca e cinema Vai lá Pipoca Último Bora lá Jaciara e Maicon A Thaís sumiu Já era Bora lá Tem vocês Vamos lá Vamos começar em 3 2 1 Foi Vamos ver Vamos ver quem vai marcar esse ponto Pra encerrar Vamos ver Pega, pega a bolinha Pega a bolinha Corre, pega a bolinha Vamos ver quem vai ganhar agora essa prova Vamos ver quem vai acertar As duas Acertou Pipoca foi quase junto Ponto Pra cinema aliás Ponto Pra do Maicon Agora ó Cada um que pegou a sua participante Pega lá pra ganhar brinquedinho Quem já ganhou pode ganhar de novo não É quem não ganhou ainda Vem cá que vai ser distribuído O brinquedinho agora Bora lá Voltamos aqui Deixa eu só agradecer Os patrocinadores Enquanto a produção Distribuindo muitos brinquedos Ali muitas coisas Pra criançada Deixa eu falar do milhãozinho O grupo milhãozinho A ammconstruções e a pisos.com Sempre apoiando o Big Brother É uma parceria muito forte Eu quero agradecer de coração Se você quer obra Quer fazer obra Desde o início até o seu acabamento Você tem que correr pro grupo milhãozinho Telecenter Produção Bota aqui a telecenter também Ah o grupo milhãozinho Tá Tá quase fazendo também Produção É o sorteio Dia 21 Depositei muita coisa lá Dia 21 tem sorteio Telecenter Telecenter Telecomunicações Vou agradecer aqui Ao meu amigo Hernanes Por apoiar também Apoiou meu concurso a voz Apoiando o Big Brother Sempre ajudando os nossos programas Quer segurança Quer telecomunicação Corre Pra telecenter Tem informática também Deixa eu agradecer A stamp news Produção Meu amigo Fábio Tava com ele ontem Fábio Aquele abraço de coração Obrigado Por ajudar também A TV Jesus Lima E o Big Brother Abreu E vem estampar Estampar camiseta Copo Venha pra material esportivo Personalizado também Sensacional É com o Fábio Vem pra stamp news Deixa eu agradecer A casa do criador Casa do criador Também agradecer De coração Sempre ajudando também A gente E semana que vem Tem prova do líder Casa do criador Prova do anjo Também vai ser incrível Vai ser sensacional Corre pra casa do criador Com seu pet Porque lá é pet shop Também Tá ok Casa do criador Lá você encontra tudo Você cria A gente cuida E a Cris Moda Produção Pra encerrar Vou falar da Cris Moda Também Cris Moda Fashion A Cris Moda Fashion Vai te oferecer Os melhores looks As maiores tendências De São Raimundo Na região Então quer moda Quer look Vem com a Cris Moda Fashion Mostra lá O nosso público Produção Enquanto isso Pronto Proi Vamos lá Agora é disputa De baladeira Cadê o Jaquel Cadê o Jaquel Tá ali Pode ficar atrás Do seu aqui Pra nós identificarmos Contra O Rick Vamos começar Pelo do Jaquel Ele vai jogar As três dele Tá certo Primeira chance Da primeira marca Vamos lá Pode você É Pode mirar E jogar Vamos ver se é bom Foi Quase Vem pra segunda marca Mais perto agora Agora você vai conseguir Vamos ver se ele vai marcar ponto Acertou Quando produção Ponto A produção tá falando Que tem que derrubar Tem que derrubar A produção tá falando Vamos ver agora Errou Vamos ver ele aqui Espera lá Vai Não derrubar Não derruba não Ele falou Essas pedras Não derrubam não Vai lá Segunda marca Aqui ó Acharam o menino bom Vamos ver Vamos ver se ele vai conseguir acertar Segundo Esse é bom de baladeira Não Essa não foi Próxima marca Agora você vai acertar Certeza Vamos ver Contra a xeipa Vai lá Esse aí tem cara de quem atira Esse tem cara de quem atira Eita Vai Thaís Contra Natasha Tá online produção Tá online ou tá pausado Jesus Tá online ou tá pausado Tá online Pode ir Então vamos lá Vamos começar por esse aqui O da Natasha Pode ir Valendo Quase Segunda marca Pode vir mais perto Eita Que esses meninos Bão Vai pra terceira Vamos ver se ele vai acertar Duas Dois Pontos Coloca aí Dami de novo Boa demais Vamos ver o próximo Se o próximo é bom também Natasha acertou dois Vamos lá Valendo Eita Aquele esterol Garrafa Menino do céu Menino do céu Esse tá bom Vamos ver se É Roco Sensacional Como Como que é seu nome Como que é seu nome Como que é seu nome Wanda Wendel Wanda Olha o nome é diferente Mas o menino é bom de baladeira Sensacional Natasha A Natasha marca dois pontos Acertou dois Só que o da Thaís Zerou o jogo Oito pontos Agora tem as crianças boas Calma Espero nosso contato Agora É Jaciara Contra Eric Vamos lá Eric Você Pode começar Em três Dois Um Vai lá Quase Vem pra outra marca Pode vir pra essa agora Aqui ó Pode vir pra cá Isso Vamos ver Foi Um ponto pra ele Vai pra última marca agora Agora é perto Agora você vai estourar a garrafa Vai estourar Um Quase Um ponto Um ponto Tá bom Um ponto pro Eric Vamos ver agora o da Jaciara Vai lá Quero ver se esse é bom de baladeira Quase Vem aqui pra próxima Isso Vamos ver se esse é bom Quase Vem pra essa O Eric tá ganhando Acertou Se ele acertar agora Empata Não Acertou Cinco pontos Pro Eric Agora é Xepa Contra Pipoca Xepa Natasha Josimar E Karine Contra Pipoca Raimundo Rick Ou Jenny Então vai o do Raimundo E vai o da Karine Raimundo contra Karine Das três pra cada um Criançada Vamos afastar de novo Que se a pedra bater lá Ela volta pra cá E aí machuca vocês Vamos afastando Produção Tá online produção Então vamos lá Dando as pedrinhas Todo mundo pegou Vamos começar Ajeita lá as garrafas Natasha vai ajeitar Centralizou Esse menino tem cara De tem baladeiro Vamos ver Vamos começar por você Pode ser Pode Isso Vamos ver Quase Vem pra essa marca aqui Ele é o da Karine Quase Vem pra cá Pra essa marca Vamos ver se isso é bom Boa Acertei uma Vamos lá Um ponto então Pra Karine Preparado? Calma Preparado? Deixa ele ajeitar lá Ele vai ajeitar pra você Pronto Vamos lá Pode ir Quero ver se é bom Um Quase Pode ir mais pra frente Isso aí é bom de baladeira Vamos ver se ele vai acertar Um Quase Vem pra última Pra última marca Sim Empatou Ele é do Raimundo né Dois pontos pra cada um A mais Então dois pro Raimundo Dois pra Karine Agora Camarote O último A criança do Camarote E a Xepa Vocês Continuam Agora é a criança Do Josimar E a criança Da Kailane Criança da Kailane Criança da Kailane E criança Do Josimar O povo briga até por pedra É Meu Deus Prova patrocinada Da Kailane Vamos ver Dois Muito bem Provação vai ajeitar agora lá É até 12 anos galera Pode ou não pode? É até 12 É até 12 Até 12 Quem? Ah Pois troca Troca Coloca o próximo Vai Ela vai trocar Porque o menino tem 13 Menino já tem 13 anos 13 não pode 13 é muito grande 13 é muito grande Vai lá Kailane Pode 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 Vai vai Olha lá Kailane achou O dela Olha lá Achou Pronto No oferecimento De Arlete Arlete Galojinha Nota 10 E também da AN Construções Obrigado Vai ter outra chance Eles agora Quero ver Agora é outra chance Para acertar Tiramos de 13 Não deixaram de 13 Competir não Claro que era injusto É você É você Que vai então Vamos lá Só Pode Porque eu ouvi uma coisa aqui Vamos lá Acertou dois Não foi? Acertou dois Da outra equipe Vamos ver se você acerta as três Vai lá Pode Oh quase Vem aqui lá frente O do Josimar Não é isso Acertou dois Oh quase Vai lá Aqui pra frente O do Josimar Acertou dois Ganha mais cinco pontos E ele ganhou Não é isso Merda véi Não sai não Últimas duplas Pipoca contra cinema Pipoca contra cinema As últimas Ó E vem o menino Que é fera Pegaram o fera Pegaram o fera De novo Michael Jonathan Contra Jenny Tá com o olho machucado Tá? Foi o que? Foi explorada Tá chorando? Ah Vamos ver Bora lá Bora lá Bora lá Que ainda tem a última brincadeira A dança das cadeiras Pra gente fechar Quero ver quem é bom de baladeira Bora produção Tá ok Então vamos lá Última dupla pipoca contra cinema Você é bom demais Vamos começar por ele aqui Pra ver Vai lá Oh quase Vem aqui mais pra frente Vem aqui ó Calma Oh quase Vem aqui nessa Na última Vamos ver se isso é bom Uau Um ponto Um ponto pra ele Da Jenny um ponto Agora calma aí Calma aí Você cadê o cartão dele? Sumiu Ele é o seu né O do Michael Vai lá Pode ir Menino é sensacional Esse menino Gente do céu Um ponto Vai lá Se acertar já ganhou Já ganhou Se Vai fazer o último Faz o último Faz o último Dá a perna Do menino Traz o seu raio Tudo Incrível Produção Jogos comerciais Que a gente vai pra nossa Última brincadeira E as crianças Vamos lá ganhar prêmio Quem participou Bora lá Bora lá Quem participou Pega Padaria R Costa A padaria R Costa Vai estar na sua manhã Com os melhores E mais deliciosos Pães quentinhos E o funcionamento Vai até a meia noite Além de padaria Você também encontra Uma grande variedade Em produtos Na área de mercado Venha pra padaria Que sempre se atualiza Pra suprir as necessidades Dos seus clientes Venha pra R Costa Padaria R Costa Inovando sempre Para agradar os seus clientes Supermercado Pequeno Quer ter uma vasta economia Nas suas compras do mês E ainda assim Comprar produtos de qualidade Pois agora Sua feira será feita Nos supermercados pequenos Na sua cidade de preferência Com três supermercados Em São Raimundo Nonato E em outras cidades Como Bonfim E Anísio de Abreu Agora você pode comprar E ter a comodidade De receber em casa Pois o Pequeno Faz entregas Totalmente gratuitas Supermercados Pequeno Aqui você economiza Stampe News Camisetas e personalizados Venha produzir seu uniforme Para sua equipe de futebol Empresa Ou seu evento Na Stampe News Aqui você encontra Qualidade Rapidez E o melhor preço Da região Faça seu orçamento Pelo WhatsApp 89 8112 2041 Telecenter Proteja a sua residência E seu empreendimento Com as melhores E mais sofisticadas Câmeras e cercas elétricas De todo o mercado Consiga se comunicar Através dos melhores Interfones e campainhas Que lhe proporcionarão Uma melhor experiência Telecenter Comunicação e informática Sua segurança Em primeiro lugar Venha dar uma cara nova Ao seu empreendimento Com Vinícius Artes Você poderá fazer Logos simples Criação de logo Propaganda Com vídeo animado E vinheta Cartaz Banner Adesivos De vários tamanhos Mídia social E muito mais Entre em contato E venha dar uma cara nova A sua empresa Vinícius Artes Qualidade digital É aqui Voltamos aqui com mais Big Brother Abreu Deixa eu agradecer aqui alguns patrocinadores Que apoiam o nosso evento Josima Veículos Josima Veículos Lá de São Raimondonato Está querendo trocar de carro Trocar de veículo Ou fazer aluguel também Corre para o Josima Veículos Que trabalha com carros Zero quilômetros Da Fiat E Seminovos De todas as marcas Corre para o original E vem alugar seu carro Josima Veículos Deixa eu agradecer também a Mega Eletro Já está aparecendo aqui Mega Eletro Que está na semana de ofertas Até dia 15 de outubro Sabadão Vai ter aquelas ofertas Sensacionais Corre para a Mega Eletro Da sua cidade Tem São Raimondonato Abril São Braz Bom Fim Fartura do Piauí Dom Inocêncio Corre e vem para a Mega Eletro Deixa eu agradecer aqui também Produção do Supermercado Pequeno Aqui de São Raimondonato Abraço para o Márcio Emílio Para a Marta Supermercado Pequeno Sempre fazendo suas compras Eu estive lá essa semana Gente É preço baixo Que não acaba mais Se você for comprar bebida No Supermercado Pequeno É mais barato Vai comprar pão Lá no Supermercado Pequeno É mais barato Tudo é mais barato No Supermercado Pequeno Corre e vem fazer Essa feira Deixa eu agradecer também A Magazine Vital Produção Está aparecendo aqui na tela A Magazine Vital Também agradecer de coração Películas Celulares Smartphones Novos e Seminovos Acessórios Caixinha de Som E tudo mais Vem que tem no Vital Novidade também Vem que tem no Vital Corre para o Vital E vem fazer as suas compras Deixa eu agradecer também A Itália Pizza Produção já está na Itália Itália Pizza Minha amiga Joana Meu amigo Raimundo Aquele abraço Os melhores lanches De Anis de Abreu E região E aquela entrega mais rápida Do que qualquer lugar É pizza É lanche Como hambúrguer Como pastel Como porção Como esfirra E cervejinha gelada Corre e vem para a Itália Pizza Deixa eu agradecer também A MedClean Produção Para fechar por enquanto MedClean já está aparecendo Aqui na tela Obrigado MedClean Doutora Dianária Aquele abraço para o Adriano Chega de sair De Anis de Abreu Para fazer consulta Você pode fazer essas consultas Aqui em Anis de Abreu Exames laboratoriais Pediatria Obstetricia Dermatologia E muito mais Corre Corre no Instagram Da MedClean E vem conferir Todo o agendamento Dos melhores profissionais Aqui em Anis de Abreu E aí produção Os participantes Estão lá Prontos Para a nossa provinha Troca a câmera Mostra eles lá Produção Para mim Isso Mostra eles lá Vamos lá Dami Liga o microfone Produção Da Suzane Por favor O verde Os participantes Dá espaço Para as crianças Por favor Pronto Todo mundo sabe A brincadeira Das cadeiras Quando a música Parar Sentar Quem ficar de pé É eliminado Vamos ver Que vai ganhar Essa brincadeirazinha Aí E aí tiram a cadeira E continuam Tá ok produção? Podemos começar? Quando você quiser Pode começar Solta a música Roda 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 Um Dois Três Palavrinhas Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço como rei Davi Eu danço Eu danço Eu danço como rei Davi Tem cadeira sobrando Tem uma cadeira sobrando Tem uma cadeira Corre Senta Ficou de pé Quem ficou de pé É de qual De qual equipe Suzane Quem ficou de pé Quem saiu De qual Qual é Quem é Gente Tô perguntando Eric 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 então Perdeu a provinha Vamos lá Tira uma cadeira Entenderam as brincadeiras Já entenderam Ela saiu já Tirou uma cadeira Produção Solta o play Eu danço Eu danço Eu danço Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo Como rei Davi Eu pulo Eu pulo Eu pulo Como rei Davi Eu pulo Eu pulo Eu pulo Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu grito Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu grito Eu grito Eu grito Eu grito Como rei Davi Quem que ficou de pé Quem que ficou de pé Quem que sai É quem sentou no meio Quem que sentou no meio Ele Era quem Quem é o time Gente Olha aí quem é o time Dele Quem Cailani Mais um do camarote Que deixa a prova Tira mais uma cadeira E bora lá Ó Não pode sentar antes da hora não É só quando a música parar Olha aí Bora Sai daí Henrique Sai daí Moço Eu danço Como rei Davi Eu danço Eu danço Eu danço Como rei Davi Eu danço Eu danço Eu danço Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo Como rei Davi Eu grito Eu grito Eu grito Eu grito Como rei Davi Tem uma cadeira Ih, ficou de fora Quem é, quem é? Abaixa a música, produção Quem é? Raimundo Já foram quatro Tira mais uma cadeira Quero ver quem vai ganhar Play, produção, play Play, produção Bora Travou o seu lado homem E diz que é iPhone ainda Diz que é iPhone E não É iFood É de comida Bora, volta um pouquinho a música Calma aí, vai começar Volta Oi Já parou, já? Quem ficou de fora? Opa, tem que olhar Tem que conferir Quem tá mais dentro da cadeira Empate? Empate Vai de novo, vai de novo Olha esse internet aí Bora, vai de novo Bora, de novo Calma aí Calma aí Que a música Terné do Homem tá boa Vai, vai 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 Se o Espírito de Deus se move em mim Eu das como rei Vou Parou Quem que sentou? Quem que tá fora? Quem? Jenny Deixa Calma produção, deixa eu ajeitar ali, tirar a cadeira, calma Calma, calma Calma, calma Depois resolve Pronto, os dames já falaram que é isso e tá resolvido Bora Bora lá Solta o play produção, play Bora gente, é uma brincadeira, bora Eu danço, eu danço, eu danço com o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo como rei Davi Esses meninos são competitivos Eu danço, eu danço, eu danço com o rei Davi Bora, 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 bora Bora, bora A partir de agora quem sair já vai marcando ponto Quem sair agora marca cinco pontos, vamos lá Eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move Parou, ô ô! Ei, o menino! Quem que time ele é? Que time ele é, gente? Que time ele é? Karine! Karine, então, fica em sexto e marca cinco pontos Bora, Dinamo! Agora vale dez pontos, vamos ver Vale dez, quem sair? Tira a mão da cadeira Quatro cadeirinhas Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi A menina, ela é quem? Quem que é? Quem que é? Não tô vendo, quem que é? Rick, Rick marca 10 pontos Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Ó a mão da cadeira, ó a mão, ó a mão Tira a mão da cadeira Quem ficar em quarto marca 15 Quem ela é? Jaquiel Jaquiel 15 pontos Marcou, Jaquiel, ponto finalmente Reclamou? Aí, ó Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Tira a mão da cadeira Vamos ver, Guagá Opa, a menina, é quem? Quem que é? Quem que é? Michael Jonathan Michael Jonathan marca 20 pontos Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito Vamos ver quem ganha 30 e quem ganha 25 Roda, roda, roda Roda, roda Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Quem ganhou? Ele sentou, olha aqui, ó Representa quem? Josimar E em segundo? Em segundo? Jaquiel 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 Josimar 30 pontos Jaquiel Jaquiel 25 Voltamos aqui, deixa eu só agradecer nossos últimos patrocinadores A R Costa, bota aqui na tela R Costa, do meu amigo Romildo Estive lá com ele, cara sensacional Padaria boa, pãezinhos sensacionais Quentinhos, de manhã, de tarde, de noite Em duas padarias Próximo ao hospital e na saída também Obrigado, Romildo Agradecer ao Lapinha também, produção Lapinha, obrigado, Lapinha também Ex-prefeito de São Braz Ex-vereador da cidade de São Braz Obrigado de coração Dá aquele abraço também, produção Para o Edson Ah, a Cofarma já está aparecendo aqui Cofarma Cardoso também Muito obrigado ao Leonardo e nossa nova parceria Em breve vai estar o comercialzinho pronto, não é isso, produção Comercial vai estar pronto, tudo vai estar pronto Obrigado de coração, Cofarma Cardoso Leonardo, quer loteria, quer farmácia, quer supermercado Tudo isso num único lugar É em São Braz do Piauí É com Leonardo e família Dá aquele abraço para o Edson Lima De coração por sempre ajudar a gente Abraço também para a AN Empreiteira Não é isso, produção? Que está patrocinando a comida da semana E aquele abraço especial para o Arlete Que patrocinou esta super prova sensacional Galera, a gente fica por aqui Amanhã, sexta-feira A gente volta com o resultado Amanhã vocês vão saber o resultado Dessa grande prova sensacional Do Big Brother Label Beijo, fica ligadinho Que amanhã a gente vai conhecer o líder O anjo e os imunes Beijo, tchau 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 Tchau